Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de ciências? Na aula de hoje nós vamos ver e falar um pouco sobre cadeia alimentar. Vamos lá? Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a sequência de transferência de matéria e energia de um servidor para o outro, através do alimento. As plantas verdes são fontes primárias de alimentos e por isso são chamadas de organismos produtores. Elas absorvem compostos inorgânicos presentes na atmosfera e no solo e os transformam em matéria orgânica. Matéria orgânica, meus amores, nada mais nada menos é restos de animais e vegetais mortos, apodrecidos, certo? Os vegetais transformam esse material orgânico num processo conhecido como fotossíntese. Fotossíntese, meus amores, é o processo que ocorre com as plantas quando elas transformam o gás carbônico do ar em oxigênio e glicose. Glicose é o açúcar das plantas, certo? Para isso elas usam a luz do sol e a água do solo. Na natureza, os animais herbívoros se alimentam das plantas, que são consumidores primários. Os animais carnívoros se alimentam dos herbívoros, que são consumidores secundários. Os organismos decompositores, como fungos e bactérias, se alimentam de animais e plantas mortas, decompondo essa matéria orgânica, que é transformada novamente em compostos inorgânicos que irão servir de alimento para os vegetais, terminando assim o ciclo da cadeia alimentar. Agora é a hora da atividade. Pegue sua atividade impressa e vamos comigo fazer a leitura da atividade. O ciclo de dependência entre os seres vivos para a obtenção de alimento chama-se cadeia alimentar. Todos os seres vivos desempenham uma função no processo de alimentação. Por isso, eles podem ser chamados de seres produtores, consumidores ou decompositores. Os seres produtores, SP, produzem seu próprio alimento. Os seres consumidores dependem de outros seres vivos para se alimentar. E os seres decompositores, SD, decompõem os alimentos, ou seja, fazem apodrecer restos de animais e vegetais. Agora vamos para a atividade abaixo. Você irá ordenar as sílabas e escrever o nome da imagem, ok? Depois você vai colocar a sigla SP para seres produtores, SC para seres consumidores e SD para seres decompositores. Logo após, você ordenará a sílaba, escreverá o nome da figura e o classificará de acordo com o segmento que ele ocupa na cadeia alimentar. Observe como eu fiz no primeiro exemplo, certo? Coloquei flor SP, porque ele é um ser produtor. Ele é um vegetal, lembra disso, né? O mesmo você fará com todas as outras questões. Próxima atividade. Para essa atividade, você irá completar as frases com as palavras que estão no retângulo. As palavras são produtores, plantas, animais, seres vivos, ecologia, mortos, consumidores, decompositores e alimentos, certo? Na primeira frase, temos. É o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vive. Então, para essa frase, analisando as palavras acima, creio eu que seja ecologia. Então, ficou assim. Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vive. Meus amores, vocês farão a leitura de todas as outras questões e completarão com as palavras acima, certo? Façam direitinho. Qualquer dúvida é só nos chamar no WhatsApp. Façam direitinho. Façam direitinho. Façam direitinho. Façam direitinho.